Olá amigos do blog do Nelson Lisboa, estamos aqui com o Guilherme, barbeiro profissional. Guilherme, fale um negócio pra mim. Você tá comemorando o segundo ano aqui da sua barbearia. Por que você escolheu essa profissão? Cara, essa profissão, ela agregou muito no meu esquema de lifestyle, com tudo envolver tatuagem, cerveja, rock'n'roll, e deixar os caras com um visual que pudesse mudar o estilo do convencional, e ser mais pro clássico, tradicional. Qual é o segredo pra ser um bom barbeiro? Cara, é estudar, é correr atrás, investir, não perder tempo com porcaria, e não se acomodar, é sempre tá indo atrás. Quais são os diferenciais que você oferece aqui na barbearia Distrito, e qual é o endereço dele e a página no Facebook? Cara, eu acredito que o diferencial da Distrito é fazer com que a barbeira não seja só um empreendimento, um negócio, que seja uma casa, que todo mundo vem aqui e seja acolhido como um irmão, como parte da família. A Distrito fica na Tiradentes, perto da Praça 15, no número 75. Quem quiser é só seguir no Facebook, é Barbearia Distrito. Maravilha, qual é a sua idade? 24 anos. 24 anos. Tá feliz como empreendedor, como profissional aí, liberal? Muito demais, cara, o cara é realizado. Maravilha, isso aí, galera, muito obrigado, um abraço. Maravilha. Maravilha.